Oh, 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 eu vou te proteger, te proteger eu vou Sim, sou o Long Horse, mas de mim o humano gosta Protejo vocês pra não acontecer nenhuma bosta Parece assustador, só que em mim não tem maldade Se eu vejo o Siren Head, eu já vou logo pro fight Pro combate, vem pro fight Protejo os humanos pra que os monstros não os mate Pro combate Vem pro fight, os monstros nem tem medo, mas com o humano é amizade Pro combate Vem pro fight, eu vejo o futuro e te mostro a verdade Pro combate Vem pro fight, Siren Head tem medo, mas com o humano é amizade Eu sou o Long Horse, vou te proteger, vai Eu já tô preparado, já estiquei o meu pescoço Eles estão fugindo, oh que monstro mais medroso Sou bom, mas com os monstros eu tô cheio de maldade Se eu vejo o Siren Head, eu já vou logo pro fight Pro combate Vem pro fight Humanos eu ajudo com o monstros é sem piedade Pro combate Vem pro fight, Siren Head correu porque já sabe da verdade Do combate Vem pro fight Humanos eu ajudo com o monstros é sem piedade Oh, oh, oh Mais uma do Mamute Do Mamute mais uma Geralta com medo, pois minha cara tá famosa Protejo vocês pra não acontecer nenhuma bosta Parece assustador, só que em mim não tem maldade Se eu vejo algum monstro eu já vou logo pro fight Pro combate Vem pro fight Protejo os humanos pra que os monstros não os mate Pro combate Vem pro fight Os monstros sentem medo, mas com o mano é amizade Pro combate Vem pro fight Humanos eu ajudo com monstros é sem piedade Pro combate Vem pro fight Siren Head correu porque já sabe da verdade Eu sou o Long Horse Vou te proteger Vai Ele olhou pra mim e correu como o medroso Eles são tão fracote, mas o combate é amistoso Sou bom, mas com os monstros eu tô cheio de maldade Se eu vejo o Siren Head eu já vou logo pro fight Pro combate Vem pro fight Eu vejo o futuro e te mostro a verdade Pro combate Vem pro fight Siren Head tem medo, mas com o mano é amizade Pro combate Vem pro fight Os monstros sentem medo, mas com o mano é amizade Oh, oh, oh Mais uma do Mamute Do Mamute mais uma